O CERESTEIRO O CERESTEIRO sonhador Pobre de quem não tem amor Que anda sozinho na rua Cantando, cantando pra lua O CERESTEIRO andava pela rua Cantando pra lua O CERESTEIRO andava pela rua Cantando pra lua O CERESTEIRO sonhador Pobre de quem não tem amor Que anda sozinho na rua Cantando, cantando pra lua O CERESTEIRO andava pela rua Cantando pra lua O CERESTEIRO andava pela rua Cantando pra lua O CERESTEIRO sonhador Pobre de quem não tem amor Que anda sozinho na rua Cantando, cantando pra lua Cantando, cantando pra lua Cantando, cantando pra lua Cantando, cantando pra lua Obrigado.